Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, seja na sua TV pelo sinal digital da TV, seja no seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br na aba TV ao vivo. E no programa de hoje a gente fala sobre o Fell in Motion, um show tributo ao criador do Afrobeat. Você também vai ver uma agenda de eventos do que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. E fazendo som dessa quinta-feira aqui nos estúdios está o quarteto da Rastilho. Vamos de som? O mundo anda mesmo complicado, o mundo anda mesmo digital. Armas de fogo, tecnologia, aliadas, trazendo o mal. São gêmeos do mundo apagando animais, são extraterrestres mandando um sinal. Centenas de fatos, resímenos, histórias, de derras inúteis a um funeral. São convidadores programados a te encontrar. São inimigos, cibernéticos, vai nos contaminar. São bombazistas, teleguiados, prontos a atacar. Ainda que me interromperam no deserto, vai nos contaminar. Não adianta, 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 vão achar você. O mundo é cheio de horridades O mundo é mesmo digital São armas de fogo, disparadas Por computadores do mal São balas de aço riscando o céu Deixando o sangue e atravessando a TV E outros pedidos, tecnologia Ajuda na caça do que não tem São computadores que toda a máquina se adivinham Amigos que se intermédia, os alunos vão caminhar São bombas de espécie de viagem Vamos atacar Até que o mundo destruído Basta dançar Não adianta, não adianta correr Não adianta te responder Não adianta, não adianta correr Eles vão achar Vão achar Você Não adianta Não adianta correr Eles vão achar Vão achar Você Na próxima terça-feira acontece no Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana O Fela in Motion Um show em tributo ao Fela Kut, o criador do ritmo Afrobeat Além de homenagear sua música O concerto também vai lembrar da resistência de Fela contra o golpe militar da Nigéria nos anos 60 Para falar mais a respeito Estão conosco o diretor e coordenador da banda Oxeturá African Jazz O nigeriano Idou Joaquim Rulli E a baixista Tamires Duarte Tudo bom, gente? Tudo certo Acertei teu nome? Sim, sim, sim Não é tão simples assim, né? Sim, sim Bom, esse show de terça-feira que vem vai ser filmado, né? Qual é a proposta desse material? O que vocês vão fazer com ele? Bom, a gente já faz esse... A gente faz vários eventos E o Binad Al-Felakuti, né? O Tributo Al-Felakuti E dessa vez a gente quer ter ele registrado Fazer um DVD Onde a gente pode compartilhar Quanto para as pessoas lá da Nigéria E também em outros países africanos E quanto aqui no Brasil Para ter um material registrado Falando sobre isso Onde você pode buscar outros momentos Para ver quando tem saudades E a gente não tem chufa Claro, que bacana E você é um difusor da cultura urubá Aqui no Brasil, né? Como é que você faz esse trabalho? Que tipos de trabalho você faz Para difundir a cultura? Bom, desde a chegada no Brasil Eu realizo várias atividades Culturais do povo urubá Trazendo através da dança Contação de histórias Exibição de filmes nigerianos Entre outros meios que eu realizo E a ideia é mostrar E também somar Com a cultura urubá Que já tem aqui no Brasil E também que tem aqui no Rio Grande do Sul Através dessas atividades Poder compartilhar com o nosso povo Que estão aqui no Brasil também Claro E você, Tamires Nota as semelhanças Entre o Afrobeat do Falakuti Com a música brasileira? Como é que é para você tocar esse ritmo musical? Ah, tem sido uma experiência nova Bem interessante, assim Fiquei muito feliz quando o Akin me convidou Porque eu trabalho Mais geralmente com ritmos brasileiros, né? Eu tenho um trabalho Que faz essa pesquisa das músicas tradicionais E uma outra roupagem, assim Com baixo, bateria, guitarra E aí o Afrobeat é isso, né? Só que é da tradição urubá Então, tá sendo muito legal É uma novidade E eu tô aprendendo Tô notando Semelhanças E ao mesmo tempo Diferenças Sutis, mas que fazem toda a diferença Akin Fica me ensinando Pegando no meu pé, né? A gente entenda tudo mais Falando nisso Ela participa também Do grupo Três Marias Que é um grupo Que mostra sobre ritmos Afro-brasileiras E cultura popular do Brasil Então, eu acho Ela tem essa Influência já Para poder estar fazendo Esse tipo de ritmo Para isso Fiz esse convite E agradeço Pelo É um marrom Até ela junto Também na banda Que bom E você Você realiza diversos eventos, né? Você comentou Em homenagem ao Felacute Desde 2016 Qual é a periodicidade Desses eventos E, enfim Onde eles acontecem? Bom, esse evento Por exemplo Feladê Que acontece no mundo todo, né? Isso sempre acontece em agosto No dia de aniversário Do Felacute E isso acontece Nos lugares Pontos culturais Como o Odomo D Também já aconteceu Lá no Agulha Já temos uma edição lá E nesse ano Provavelmente Vamos estar fazendo Aqui No espaço 512 No 19 de outubro Bacana E pro pessoal Que quer saber Mais informações Sobre o evento De terça-feira Estão no Facebook Tem site Como é que faz? Sim, temos ali No Facebook As informações lá Estão na página Iluakim E também no O Xetur African Jazz Que são os realizadores Dessa edição E também através Do Facebook Das bandas Dos integrantes Da banda Porque vai ter 11 pessoas Ali tocando Só para os baixos Entre outros Então eles também Estão divulgando Então vocês podem Ter essas informações Através Da página deles Também Muito obrigada Pela presença De vocês A gente aqui no Radar Vai para um rápido intervalo Já voltamos O Xetur African Jazz Olho pro céu, folha de estrelas coloridas Tendo como companhia a sua mão Alreda, todo verde, chato e cinza Na minha noite leva o mundo que se for Sem saber o que eu entendi O que eu disse é o que vai alterar Seu diferente quanto o mundo é sempre par Seu inferno e você reparte seu final Seu diferente quanto o mundo é sempre par Cada corrente silença de decimal O meu olhar é suja arrependida Me escondendo um pedaço daqui do amor Me cansa porque esse absurdo Devastando seu caminho que se for Sem saber o que eu entendi Sem saber o que vai alterar Sem saber o que vai alterar Seu inferno e você reparte seu final Seu diferente quanto o mundo é sempre par Como no filme você reparte seu final Seu diferente quanto o mundo é sempre par Que meus correntes têm liberdade pessoal Ser diferente enquanto o mundo é sempre igual Como o fio e você é só do céu final Ser diferente enquanto o mundo é sempre igual Que meus correntes têm liberdade pessoal Ser diferente enquanto o mundo é sempre igual Como o fio e você é só do céu final Ser diferente enquanto o mundo é sempre igual Que meus correntes têm liberdade pessoal E aí, Arrastilho abrindo o segundo bloco do Radar Sejam muito bem-vindos ao programa Bom, vamos começar um papo aqui, né? Ed, pra gente começar assim, gostaria que você apresentasse a banda pra nós Diogo Bessia, guitarra Flávio Rodrigues Batera, Luciano Benk no Baixo, eu sou o Ed E nós somos Arrastilho E conta pra nós, de onde veio esse nome Arrastilho? Arrastilho, ela surgiu lá no início dos anos 2000 E a gente tinha um amigo em comum com as outras bandas do Rio Grande do Sul E aí, eles sugeriram esse nome Como a gente gostava, respeitava muito essa pessoa A gente acabou curtindo esse nome e acabou virando Arrastilho E até hoje, somos Arrastilho Que legal! E vocês estão juntos há 13 anos, né? 13 anos é essa formação Essa formação E vocês sempre trabalharam com essa sonoridade mais eletrônica? A gente sempre teve essa veia mais pop Mas a gente começou quando essa formação se juntou A gente começou a dar esse lance mais eletrônico, né? Um rock mais eletrônico, a gente chama de rock industrial Bacana! E quais as influências de vocês? As influências do New Wave dos anos 80 e 90 Depeche Mode, New Order Mais ou menos por aí Bom, bom Boas influências E vocês segunda-feira agora vão lançar um novo single? Segunda-feira lançamos um novo single Dia em que o mundo acabou O videoclipe já está ali em 90% Já está em fase de edição Lançaremos em julho Já esperar lançar em todas as plataformas, né? A gente está trabalhando essa mídia Para poder estar com tudo em nível nacional, né? A gente quer lançar já, chegar, chegando E o que vocês estão preparando no videoclipe? O videoclipe, ele fala os dores do cotidiano, assim, normal E fala também sobre aquela espera Do fim do mundo que nunca chega, sabe? Que sempre é anunciada, anunciada e nunca chega Vai ser encenado, não vai ser gravação de show? Sim, vai ter algumas imagens interessantes, paisagens, algumas coisas E o que mais tem de projetos para esse ano de 2019? Ah, no ano de 2019 a gente está planejando fazer uma torneia para fora A gente há pouco tempo fez uma torneia aqui no estado mesmo A gente fez aqui a região metropolitana, Porto Alegre Gravataí, Sapucaia, São Leopoldo E a gente parou agora para poder lançar esse videoclipe E a gente tem uma ideia de esse ano a gente conseguir alçar voos um pouco mais altos lá São Paulo, Rio de Janeiro A gente está com uma proposta boa de trabalho para poder chegar nesses centros Bacana! O que vocês veem da cena da música eletrônica, da música industrial aqui? Como é que vocês veem aqui em Porto Alegre? E ela existe, na verdade, né? A gente começou, a gente foi um dos precursores dessa cena Porque a gente era uma banda pop e achou esse nicho meio em baixa no momento Na época que a gente começou, a gente tentou fomentar essa cena e vem dando certo, vem dando bem legal Tem alguma banda assim que você possa sugerir para os nossos espectadores Que tenha uma sonoridade semelhante à de vocês daqui, do estado? Do estado, não A gente não, não que a gente saiba, né? Tem acompanhado Mas a gente se espelha muito em bandas que têm essa sonoridade mais mundo afora Bandas estrangeiras É, Mews e Kytelry, né? Que são bandas que a gente procura se espelhar um pouquinho Bandas mais recentes, né? Bacana! E vocês estão nas redes sociais? Estão nos serviços de streaming? O pessoal encontra as músicas de vocês? Tem, sim, Facebook, Instagram, Spotify, tem nosso velho tradicional e-mail, rastilho.com Quem quiser conferir lá, alguma coisa, só clicar, pedir um CD Dá para comprar CD por ali, hein? Pedir um DVD Ah, bacana, bacana Tá certo, então, muito obrigada pela presença de vocês Eu aqui já me despeço do radar, lembrando que tem reprise hoje às 11h30 da noite E a gente volta amanhã, às 6h da tarde Mas vamos ouvir mais uma da Rastilho Tá certo, tá certo, tá certo? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.